Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então vocês não vão ter, talvez, spoilers da aventura com a Mimic. É uma aventura mais centrada, lendo a historinha toda lá do negócio, né? E aí, galera? Tranquila? Acabando com a festa de vocês, né? É o prazer. Olha que limpeza que essa personagem faz. Que coisa maravilhosa. Aqui eu tô recapitulando só skills que vocês já conhecem, né? Até então que eu mostrei pra vocês. Se não me engano, a última skill que eu mostrei pra vocês é a skill que ela vira fumacinha, né? E sai voando por aí, recuperando a vida. E fugindo dos inimigos. Pra afetar um boss? Não, só tem que subir uma montanha. Pois é, eu matei um boss aqui tão fácil. Eu ia falar dele que eu ia afetar um boss, mas... Deixa pro próximo. Eu, na verdade, tô jogando aqui, tentando entender melhor as skills pra acertar minha barra de skills. Nível 32! Nossa, esse personagem tá subindo de nível muito rápido. Meu Deus, Batatim, seu nome tá piscando na tela. Epipsia feelings! O problema de chegar no nível 32 é que aparecem 32 mil quests novas pra pegar. Ai, ai. Acho que peguei todas as quests. Agora tem que pegar todas as skills. Só tem uma. Que beleza. A outra vai liberar no 36. E eu já liberei duas, então. Bom, vou com a minha barra aqui. Nas primeiras teclas, que são de mais fácil acesso, eu tenho que deixar as de cooldown mais rápido. Aqui vai ser um ambiente legal pra mostrar uma das novas skills, que é uma espécie de portal que a personagem abre no céu bem interessante. Vamos lá. E aí, galera? Meu povo bonito! Quanta gente, hein? O pessoal vai brigar um pouquinho aqui, mas deixa eu fazer a troca de barra. O nome da skill é Entombe. Eu vou invocar ela e preste atenção no portal que vai aparecer em cima. Ele não tá fazendo nada agora, mas quando eu castar uma skill, olha pro portal. Tá vendo as bolinhas vermelhas saindo? Então, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho skills de uma linha básica da personagem, né? E quando eu utilizo essas skills da linha básica da personagem, enquanto esse portal estiver no céu, esse portal vai lançar esferas em cima dos adversários. Esferas teleguiadas. Então, ele é um complemento à skills de habilidade normal da personagem. Caiu a torre! Quer batucar, meu amigo? Batuca aí! Com a ajuda da energia negra. Agora é hora do black metal! Olha só, o mago negro acha que manja das capirotagens, mano. Esse maluco não manja nada. Olha meu portalzinho bonito. E essa outra skill que eu mostrei pra vocês é uma skill bem discreta. Mas é forte. E é nova também. Essa é a Black Strike. E o nome é auto-explicativo, né? É simplesmente um dano bem forte na cara dos inimigos. Quando a personagem tá transformada, provavelmente essa skill vai mudar de efeito. Mas como eu não tenho transformação ainda, nada de modificação de efeito. Bora ver o portal funcionando de novo agora no boss, hein? Olha a coisa bonita! Olha as skills. Olha quantos tirinhos maravilhosos. E as esferas vermelhas vão saindo. O boss vai morrer fácil porque a personagem tá muito forte pra esse nível aqui. Mas deu pra vocês verem novamente o portal funcionando. Olha, eu perdi um cajado bonitinho, com forma de coelhinho. Nessa fase aqui a gente tem um ponto de crueldade com os goblins, mano. Olha os goblins aqui, tudo preso, velho. Tem até um goblin crucificado aqui, mano. E aí, mano? Tá tudo bem, bicho? Coitado de você, mano. Fogado, cara, né? Ele tá crucificado, mas tá confortável. Ele consegue tirar a mão da cruz pra dar uma coçadinha na zoreba. Felo da mãe. Aqui é os capirotagens, bicho. Mas vambora, vamos para a próxima missão. Passei de nível de novo. Passei de nível cada missão. E liberei uma nova skill. Posso aprender agora? Eu já tinha esse cara, pô. What the hell, jogo? Você tá me fazendo de louco? Eu só não tinha testado ainda com vocês, mas eu já tenho essa skill sim. Smokestorm. Agora eu vou mostrar pra vocês duas skills da personagem, que são bem curiosas. Porque elas não são ativáveis via atalhos normais. Elas são tipo comandos. Combinados com pulo, na verdade. Olha tanta gente aqui, de repente tá cheia a bagaça. Evaporou todo mundo. Qual que é a pegada da skill que eu quero falar pra vocês, né? É a skill insulto e a skill turbulência. Turbulência é um ataque de foice quando a personagem está no ar. Então eu aperto espaço duas vezes, como se fosse um pulo duplo. E ela dá essa rodada, né? Só que é meio difícil de acertar, porque é aéreo e não temos muitas criaturas aéreas no jogo. Na verdade até tem algumas legais, né? Que encaixaria bem esse ataque. Mas testar aqui não vai ser tão simples. Eu vou tentar acertar esse hit em alguém. E o Kudol é bem ligeirinho. É sete segundos só. Então dá pra usar com uma certa frequência essa skill. Ó, eu tô tentando acertar, mas é difícil. Só pra criatura aérea mesmo, não vai ter jeito não. Vamos lá, magão. É você que vai receber o pulo na cara? Essa skill ela pode ser executada durante o casting de outra skill, por exemplo. Eu posso fazer isso e depois apertar o espaço. Também funciona. Então não funciona só como um pulo duplo. Ela funciona também como uma recuperação de ataque. Por exemplo, você tá castando uma magia à distância. De repente tem um cara muito perto de você. Você vai lá e aperta o espaço rapidinho que você bate. Você cancela sua skill atual e bate no cara que tá próximo. É, então, uma skill que também funciona como evasiva, né? Pra organizar a situação toda aí do negócio. Outro exemplo, quer ver? Eu tô atirando lá pro canto. De repente o bicho tá perto, aperta o espaço e acerta todo mundo que está em volta. Todo mundo não, né? Mas quem está no raio do alcance da skill, que não é lá tão distante, mas serve como algo emergencial. Então essa foi a turbulência. Só que a gente tem outra que parece que tá conectada à turbulência. A gente dá a turbulência e depois dá um ataque no ar. E aí o personagem faz uma coisa bem interessante. Vamos lá. Olha só, fantasminha camarada. Fazendo altas de abrices. Cadê os moços? Cadê os moços? Tá aí os moços tudo. Deixa reunir a galera. Eu vou mostrar pra vocês a skill, né? A gente vai, então, usar a turbulência e depois o insulto. Turbulência e insulto. Olha que coisa bonita. O chão fica cheio de veneno, né? Numa animação bem dark da personagem. Não é exatamente veneno, né? Mas é uma parada obscura, uma energia roxa. E ela, aparentemente, só pode ser castada após o pulo duplo, né? Vamos dizer assim, né? Após o ataque da foice. Então, é ataques que dão estilo. Não sei se vai funcionar muito bem dentro do gameplay, né? Mas o que é legal castar essa parada é legal, né? Então, aqui eu combinei as duas skills. O pulo duplo e depois o insulto, que é a skill que ela explode o chão. Deu pra ver que eles tiveram um capricho no estilo, né? Das skills da personagem. Olha a galera chegando, meu! Eita! Morreu todo mundo uma só. Não, sobrou aqui uns coitados ainda. Olha os grandões aí, mano. E aí, vocês aguentam o ataque da parada aqui, meu? Muito fraco, velho. Os bichos estão muito fracos. Eu não sei se os bichos estão muito fracos ou a Mara, que é muito forte. Se bem que ela tá com o nível um pouquinho acima do que é o recomendado pra essa região. Mas o jogo tá fácil mesmo, né? Eu quero ver quando eu chegar em Lotus Marche, se o jogo vai continuar facinho assim. Porque se for, vai ser decepcionante. E agora a gente tem aquela skill que eu recebi no nível 32. E no 33 falou que eu recebi de novo. O pessoal quer que eu use, eu vou usar então. Smokestorm. Adiciona uma marca no inimigo que vai causar dano. É uma tempestade de fumaça. Veremos qual é que é desse negócio. Abre a porta! E aí, galera? E aí, boss? Olha a skill nova. Fiz um furacão aí, um tornado mesmo, né? Tá puxando o negócio ali. O boss tá quase morrendo, mas ele me deu um laser e eu abri a janela aqui sem querer. O que que foi isso, Lucan? O que que tu fez? Ô, boss maldito! Morreu. Beleza? Tchau, caveirinha! Ela fugiu. Pensei que ela ia explodir e morrer. Só correu. Agora tem uma skill que eu não mostrei pra vocês ainda, que é uma skill de buff. Eu nem tô usando na direita, mas deve estar usando chamada Shadow Shell. Ela tem cuidado de 30 segundos. Todo dano recebido diminui em 40%. Eu fico com uma Super Armor a mais de 50% durante 20 segundos. É só esse mesmo tempo da skill? Tenho que ficar castando ela o tempo todo, então. Se é 20 segundos de efeito e 30 segundos de... Opa! É... 30 segundos de... Q-Doll? Eu tenho que usar ela sempre que possível, né? Aê! Pra que essa cama elástica aqui? Apenas para emocionar os jovens do mundo. Qual é o motivo? Brincadeiras, uai! E a próxima skill da personagem também é de buff, né? Pois é, mas vamos lá. Nível 34! Então vamos ver o buff funcionando aqui. Eu deixei ele na tecla 9. Ela castou o buff. Realmente tá durando só os 20 segundos aqui. Caramba, não dá pra deixar ele numa tecla muito longe não, porque eu vou ter que castar ele o tempo todo. Meio hardcore, viu? Acabando o efeito, acabando, acabando! Acabou! Aí, ó, ele tá terminando de dar o Q-Doll aqui embaixo, tá vendo? Aí daqui a pouco eu tenho que lançar ele de novo, porque vale a pena a gente ficar constantemente castando defesa. Então eu vou ter que deixar ele perto, mano. A tecla de fácil alcance. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui, né, na verdade. Vou compensar mais. A tecla E usa pandar sozinho. O R é pra ressuscitar. Eu não uso esse comando. Então eu vou tirar o igual e vou deixar no R. E aí eu fico castando essa skill o tempo todo. Até porque skill no igual é sacanagem também, né, mano? Lá buscar o igual na casa do caramba, mano. Control Settings. Kick Slot 12. É o R. Isso, o Rect vai pro igual. Pronto. Ninguém fica sem ninguém. Pronto. Fica tudo certo assim. Aí chegou perto dos cabras. Apertou o R. Buffou. E aí vai atacando a galera. Assim vai ficar melhor. O R. 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 Aqui eu tô com outro brother ajudando, né? Lá com a Mime eu tenho o Gothuk. Aqui eu tenho esse R. O 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 R. Vamos salvar aqui os guardas que estão meio presos. Estão libertos. Fiquem tranquilos. Tentar usar de novo aquela skill do tornado pra ver qual é que é a dela. Contra a bossa aqui, serpentosa. Larari. Primeiro esse cara aqui. Porque eu acho que a gente pode combar também com essa aí. E olha o tornado. Não é o tornado, né? É um suga alguma coisa aqui. Mas tá sugando mesmo? Não tão bem, né? Não tão bem. E aí, dona? Tudo bem? E aí, dona cobra? Beleza? Você não ataca, não? Ah, tá. Apesar que você não atacava. Vamos tentar marcar ela aqui. Espero que ela não morra. Ela tem um escudo bom. O que acontece com ela durante esse efeito da skill, velho? É realmente difícil de entender. Mas ela tá perdendo vida, né? Pelo menos isso. Ó o poder do ataque supremo. E... Morreu. Fala ataque supremo, né? Usei meu ataque simples. Depois que eu dei um ataque forte mesmo. De DPS bom. Que é aquele que eu mostrei pra vocês. O Black Strike. O que eu tô gostando dessa personagem por enquanto é que aparentemente nenhuma das skills está sendo inútil. Todas elas estão tendo lá a sua serventia, né? Tá sendo legal de utilizar cada uma delas. Exceto a skill do bastão, que é anterior. Mas nem é da Black Mara, né? Era, na verdade, da Sorcerer lá do início. Que eu investi pra ver como que ia ficar e não ficou tão legal no final das contas. Diz que o inicial vou usar apenas essa aqui. Além das passivas e dos movimentos de agilidade como corrida e esquiva aérea. Pois é. Eu ia ficar com a personagem até chegar no nível 86 com vocês aqui. Pra gente ver a nova skill dela. Só que a nova skill também é de buff. Ela vai aumentar em 20% tanto de dano obscuro. Por apenas 10 minutos. Caramba! E o Kudol é 9 segundos, né? Ou seja, deveria ser uma passiva, mas é porque aplica também na galera toda, né? Toda parte fica mais forte com essa skill aqui. Pelo menos no elemento obscuro, trevoso, do além. Mas como é só um buff, eu acho que não vale a pena, né? Eu investi tanto nisso agora. Investi tempo nisso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. E depois eu vou ficar jogando com a personagem, né? Até liberar a Master dela. Skill mais poderosa. E que geralmente demora muito Kudol, né? 120 segundos. É tempo pra caramba. E provavelmente já vou estar na última transformação dela. Que é o Black Mara, né? Por enquanto ela é só Mara. Depois ela fica Black Mara. Que é quando ela vai começar a ganhar as skills de transformação em si. E é onde a classe vai ficar mais interessante. Então essa daqui é uma ponte. Entre a Gracie Shade fraca e a Gracie Shade do futuro. Com a transformação diabólica. Diabólica não, vai. Obscura. Sombria. Tarkosa. Sinistra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.